Que tal uma planta especial na sua coleção? Eu acabei de fazer um corte da minha planta matriz de Catlea valquíria na semi-alba genética Tokyo Self Olha que linda é essa floração de uma planicidade incrível, labelo muito plano, muito alinhado e eu plantei aqui nesse toquinho de jabuticaba, que é ótimo para enraizamento de orquídeas um plantio muito adequado para uma planta muito especial que está disponível agora para a sua coleção